Música Sexta-feira começam os 10 dias de festa na Oktoberfest de Greginha. A 25ª edição do evento promete ser a maior festa comunitária do país, trazendo shows nacionais, atividades esportivas, desfiles e, é claro, muito show para os participantes. Uma das novidades desse ano é o desfile de abertura, que ocorre neste domingo e vai resgatar os 25 anos da festa em 25 aulas, divididas entre os lemas do evento. União, tradição, cultura e alegria. Entre as principais atrações da Oktoberfest de Greginha estão as bandas Fresno, Nenhum de Nós e as duplas Lucas e Felipe e João Neto e Frederico. Música 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 Música